Fala galera, beleza? Mano aqui que fala cara, é o G-Trix e hoje estamos aqui com mais um capítulo de Resident Evil 4 Remake pra vocês, meus queridos. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo aí a série, compartilhando, se inscrevendo, cara. Isso aqui tá lindo, de verdade, cara. Estamos jogando no modo normal aí, por enquanto. Vamos fazer live no modo intenso, pessoal, pra gente botar pra descer aí, tá? Então, cara, muito obrigado de verdade e se você puder deixar já o seu like, eu agradeço. Se você não é inscrito, se inscreve, vai rolar muito vídeo bacana, vai rolar muita coisa legal por aqui, tá? Então, vamos continuar aqui com o jogo, com a gameplay, né? Não é por aqui, me lembro que não é por aqui. Tem que subir a escadinha. E eu creio... Pera, deixa eu ver o que tem aqui de bom. Tem um riflezinho, pá. Tem como a gente consertar a faca, mano. Seria interessante... Deixa eu ver se eu tenho alguma faca. Tenho, mas é bom... É interessante a gente arrumar a faca, porque provavelmente a gente vai agora pra parte onde... Onde a gente vai poder... Eita, caramba, agora é mais caro, hein? Tá mais caro pra reparar. O que vai acontecer agora é que a gente vai agora pra uma parte mais difícil. Do jogo principal, que é... Provavelmente as manivelas, saca? Onde a Ashley sobe e... Passa pelas manivelas, entende? Então... É um pouco mais difícil aquela parte ali, senhores. Vamos ter que prestar bastante atenção... Pra não se ferrar, saca? Vamos nessa. Aqui, ali era pra ter alguma coisa, algum... Alguma joiazinha. Tá ligado? Mas não tem não. Vacilaram dessa vez. Pra cá... Vem. Tá bom. Pra cá não tem nada. Eu creio que eu já vim pra cá, mano. É aqui mesmo. Tô reconhecendo demais, mano, esse local. Eu não entrei aqui. Entrei? Porque eu vim não. Porque eu desci pra salvar, então eu não entrei aqui. Há alguns parasitas e sua ecologia, volume 2. Há alguns parasitas que têm a habilidade de controlar seus hospedeiros. Esse é um conhecimento básico entre biólogos. Mas não se sabe ao certo como eles fazem isso. A seguir, uma lista de vários desses parasitas. Dicrocoelion. Quando a larva desse parasita migra para o esôfago da formiga, ela altera o comportamento do inseto quando a temperatura cai à noite. No pico do horário de pacho, a formiga infectada sobe até o topo de uma planta e se fixa a uma folha usando a sua mandíbula com a intenção de ser devorada. Galactosomum. A larva desse parasita chama de lar o interior do cérebro de peixes, como o olho de boi e o tucunaré. Quando infectado, o peixe sobe para a superfície da água, onde nada até ser comido por aves marinhas. Leocochloridium. Os esporocitos desparasitas se desenvolvem nos tentáculos oculares da lesma, onde pulsam como vermes. Eles alteram o comportamento da lesma e forçam-na ir para o topo das plantas, onde ficam mais expostas aos pássaros. Quando comido pelo pássaro, o parasita completa sua metamorfose e atinge a forma adulta. Da hora. Fechado. Nem percebi, ó. Aqui é o lugar para salvar. É, cara, provavelmente, quase certeza, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá ainda. É, realmente... Tem ali e tem aqui. Eu vou aqui primeiro. Mas é quase certeza, mano, que agora é a parte da manivela, saca? Quase certeza, senhores. Ah, isso aqui é o começo. Ah, agora está aberto. Antes estava fechado, né? Agora está aberto, beleza. Então é na outra porta. Lembrando que essa parte é bem difícil. Na minha opinião, é a parte mais chata do jogo original. Eu gosto dela, embora ela seja chata. Mas é uma parte bem chatinha mesmo. Vamos nessa. Para cá. E aí vamos atirar direto na cabeça dos camaradas que estão na frente. É essa mesmo, falei? Olha lá. Mas dessa vez não tem os monstros aqui, não. Estranho. Preciso de algum equipamento aqui. Leon, eles estão vindo. Ah, as atrações. Ih, viado. Tem até os... Fudeu. Aqui começam os jogos. Aí do meio, mulher. Próximo. Caramba, pegou em mim. Faquinha. Caramba, velho. Espera, 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 espera. Calma, calma. Sem movimentos bruscos. Senhor. Socorro. Ashley. Obrigada. Despois. Caramba, velho. O áudio aqui está muito, está muito embaçado, mano. Olha lá. Esse daqui só está esperando para a cabeça ser estourada, saca? Vem, Ashley. Ashley. O bicho acertou a Ashley, mano. Filho da... Beleza, vamos lá. Calma. Calma. Vem, Ashley, para cá, pô. Ah, tá. Esse aqui não é aquele que engole, não. Levanta. Lascou? Não. Eu estou bem. Siga, minha filha. Siga meus bons. Nossa, como esse jogo está lindo, velho. Beleza. Está muito bonito isso aqui, velho. E aí, minha filha. Está andando, está devagar demais. Ainda mais rápido aí. Os caras, deixa eu pegar a tua. Está todo canto aqui, mano. Essa parte aqui é totalmente exigível, mano. O cara tem a bala de 12, velho. Não fica difícil, saca? Vamos ver se eu consigo fazer bala de 12 aqui. Não consigo, mas de rifle também vai precisar. Solvamos. Aí parece que quando chega aqui, eu acho que ele vai carregar mais bicho. É isso mesmo. Me lembro. Lembro muito bem, na verdade. Do jogo original, né? Não sei agora. Mano, o áudio do jogo está horripilante, mano. Aí o cara fica escutando voz. Olha lá, está ali. A pessoa fica escutando a droga de vozes. Aí o cara fica meio... Meio... Meio cinco... Poxa, gente. Você não tem pra subir, não? Tem que descer. O bicho é ali embaixo. Tem uma granadinha, não? Uma granadinha aqui seria o ouro, hein? Ah... Como é que desce, velho? Não dei nada, hein? Ah, velho. Vamos ter atirado aqui, velho. Tinha sido mais fácil, né? Caramba, está aparecendo um... O bicho aqui, velho. Cadê ela? Vai descer agora? Ou não? Tem um que correu pra lá. Pra banda de lá, mano. Cadê ele? Beleza, sem bronca. Mais bala de doze. Vou carregar já aqui, filhote. Olha lá onde está ele. Caramba, Ashley, ele está muito inteligente, mano. Obrigado, Kepa. Tá per... Vocês conseguiram fazer o... A magia com a Ashley. Borre, filha da mãe. Eita, pê-la. Chegou do nada, mano. É isso aí, bicho. Certeza. Vai pegar dois aqui, ó. É isso aí, bicho. Atira, filha da p***. A faquinha. Calma, calma, calma. Com o meu ovinho aqui. Sem muita agonia. Agonia. Meu irmão, velho. Explode, cara. Porra. Tá foda, velho. Ah, tem um negócio aqui que eu podia utilizar. Não utilizei. Eita, que eu não vi. Toma na garganta. Ah, a Ashley tá no chão, né, velho. Pronto, resolvido, B.O. Você tá bem? Tô bem. Sim. Tá melhorando, né, no caso. Quebrou a droga do negócio, velho. Vem, Ashley. Tá cá. Vou te dizer, mano. Esses bichinhos aqui são chatos, p***. Pô, levou três tiros, mano. E não deu nada, mano. Vai pra lá, velho. Três tiros de doido na cabeça. Não rolou nada. Tá. 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 Nada aqui. Faca curta. Não, 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 não. É, eu acho que o segredo com esses bichos aqui é... É bala de rifle mesmo, na cocota. Antes de mais nada... Pausa de quê, minha filha? Isso deve servir. O cara não tem tempo nem pra nem... O bicho usa um gel... Pesadão, só... Eita, bala de doze aqui. Já pra não ter que ajeitar o cabelo, eu quero que ele faça pausa. Como é que sobe agora de volta? Fudeu. Ah, não, agora a gente tá com uma manivela. Agora a gente pode... Caramba, eles dificultaram essa parte aqui, basicamente, hein? Eu vou usar... Aí eu vou perguntar, quem quer que gire? Olha o vagabundo ali. Eita! Tava muito certo. Eita, poxa! É bicho, viu? Caramba, agora que veio começar o começo mesmo, a parte do começo. Que é aquela parte mais difícil. Começou agora. Beleza, calma. Sem movimentos bruscos. Doze. Beleza. Matou a Ashley, mano. Porra! Os bichos matam mesmo, mano. Pensava que ele não ia matar, não. É, primeira vez que a Ashley morreu no jogo comigo. Em caça para a Ashley, ele ficará temporamente capacitado. Se for atacadas. Se sofrer outro ataque nesse estado, a Ashley morre e o jogo termina. É, entendi. Ah, ah, ah. Ah, mano. Tudo de novo não, filha da... Está de brincadeira. Agora eu já sei já que o segredo deles é com rifle, hein? Ih! Meu irmão! Como é que eu estou errando um tiro desse, velho? Eita bug do cara! Olha o bicho, mano. O bicho está... Eita caramba, velho! Ah, velho, está de brincadeira, mano. Não tinha visto. Vem, Ashley, para cá. Próximo. Caramba, velho. O bicho está com vida. Não dá nada a isso aqui, velho. O bicho está tendo uma convulsão aqui, ó. O bicho está tendo uma pequena convulsãozinha. Já tem mais bicho, não acredito. Tem aqui, ó. Ah, mano. Estou alerta. Está de sacanagem, meu pássaro. E esse negócio se batendo aqui, mano? Eu tinha pensado que era um bicho. Olha, o bicho está lá, está se batendo. Olha lá. Está querendo viver de todo jeito. Beleza, velho. Essa pistola está sem bala, né? Está com bala, mano. Vamos nessa. Eu vou para o outro lado primeiro. Vou para esse lado aqui, né? Ah, não. Esse lado aqui não tem, né? Vou para o outro lado lá. Vamos nessa. Agora começou. Só vem. Deixa ele vir aqui para baixo. Não vou olhar para cima, não. Deixa ele descer. Olha, velho. Posso gastar muita bala de rifle aqui também não Tem que ser inteligente Antes de subir eu vou Dar uma recarregada aqui Vou botar 12 Vem pra cá Só na manha Eita levei Beleza Já foi mais dois para a lona A ver Caramba Vem aqui pra cá Acho que a melhor estratégia pra esse momento é aqui Não vou usar bala de rifle não É só aqui Só na pistolinha A gente vai usar rifle aqui quando a gente vai ir Pra ajudar a Ashley no final Beleza Resolvido Acho que agora foi fine Beleza Quer ver vai descer gente que só a porra dali de cima Já tô vendo Olha lá Caramba idêntico mano Parte aqui de cima Magno Tá começando a aparecer Essa balinha de magno Idêntico 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 Tá incrível mano Esse game Pelo amor de deus Capcom botou muito pra descer Quer ver ela dizer Ó leão Tem como subir ali Ela não vai dizer nada Um vai a gente vai subir Um é a gente que vai subir E o outro é Não acredito Não vai ser só isso não Meio extravagante Não acha Recursos É bala de fuzil tem Só vai minha filha Ajuda a nós Ajuda a nós Ajuda a Troyes Ajuda a tu Ajuda a eles Ajuda a eles Caramba Os bicho andam aqui Tá vendo os brothers já aqui Vai minha filha Corre aí Vai minha filha Corra Agilize Vai Ashley Corre minha filha Me ajude Vai que eu não sou muito bom de rifle não Aguenta aí Eu sou contigo Os tiros Tá atravessando O filho da puta Vai Corre minha jovem Corre minha filha Agilize a eles Comigo aqui Caramba Quem imaginaria Calma Ashley É pegar assim Pega de novo Acabou as balas Fudeu Vai jovem Corre isso aí Ah mano Ela mesmo se joga Já é alguma coisa Ah agora ele É retão A parada Mano Jurava que ia ter Uma travadinha aqui Cara Isso aqui tá lindo Mano Tá lindo demais Meus senhores Só um bugzinho Que aconteceu ali No jogo O bicho se bate Tá indo ali Eita Corvo Feita Que eu deixei passar Será que ele vai ficar Vão flutuando Fica não Tô bem Chegando na segunda parte Caramba O castelo tá muito lindo Eu acho que A parte mais foda Desse jogo É o castelo Olha só Que coisa mais linda Fechado Muito Muito bonito Você é louco E agora Vai pra onde Será que eu não me enganei Tem como abrir aqui Não Ah tá Aqui Aqui do lado Vem Tá bom Só vai bebê Sobe isso aí Cara O gráfico disso E olha Que tá no modo desempenho Não tá feio não Vem Nossa Cara Tá muito bonito Galera Não se esquecer De deixar o like Tá Seria interessante Que ninguém deixasse Like Cutscenezinha Quer ver Deu águia Caramba Que doideira Que doideira Caraca Borracha Merda Tem mais lógica Do que antigamente Tem bem mais lógica Fim do capítulo Bora salvar e continuar Temperança Criança Muito top Beleza Beleza O mercador Já tá ali Os peixinhos aqui Os peixes Rapaz Bora que Já tá na hora De a gente Dar uma organizada Aqui O único lugar Que eu sou organizado É no Resident Evil Vamos nessa Espera aí Beleza HP do lado HP 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 do lado HP Aqui Já tá tudo aqui Puxa pra cá V mais Ok Esse aqui Vem pra cá Granadinha Pro lado Desdireito Aqui Esses dados aqui Eu posso vender Eu não vou usar Caramba Caramba O peixe Cacho Tudo Vou não Poder comer O peixe Ah Pode usar HP eu tenho muito Encontra Mapa atualizado Beleza Estamos sem A BBH Novamente Opa Peraí que Ele tá em algum Canto Cadê o salazar O mini salazar Deve tá lá em cima Aqui entra Eu acho que Pra falar com o mercador Caramba Eu não tive susto Do mercador Filho da Boas vindas Tenho raridades A venda Deixa eu ver Que tem aqui De bom Cupom de melhoria Exclusiva Tenho uma ótima seleção A venda Aqui Extra Suas armas Estão em boas mãos Para ver o que A gente pode vender Aqui Lixo ou luxo Não vai ter Dourado Dourado Esse aqui também Bar de ouro Vamos vender Isso aqui Que a gente não usa Esses virotes Isso aqui também A gente não usa Isso aqui Minas aderentes É isso aí De nada Meu nobre Vamos dar uma Uma olhada aqui Rapidão Nos tesouros Vamos ver o que A gente pode botar Podemos colocar Mais uma coisa Aqui Combinar Isso Com isso aqui Beleza Esse negócio Aqui a gente pode Combinar Com o Hoje de cima Aqui Isso aqui De novo Isso aí Agora a gente pode Vender Tá de boa As chaves Eu não vou vender Caramba Toma uns 100 mil 105 mil Vamos ver o que tem Para comprar agora De novo Tem a Black Tail Black Tail A Black Tail A repetição Pelo menos No jogo original O tiro Saiu mais rápido Tipo Tá 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 E diferente Da Da Red Nine E da Handgun Normal Entendeu Ele faz Tá 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 A Black Tail Não Ele faz E a precisão Dela é gigante Minha Broken Butterfly E vamos pegar Mais um HP Que é totalmente Necessário Proteção Estamos com Vamos usar Aqui um Coletezinho Eu faço Com certo Também Vou pegar Um recursozinho Aqui Falta dinheiro Estranho Falta dinheiro Tem MP Pô Também seria Da hora Eu queria mesmo Melhorar Uma leita Colete A gente também Tem como reparar O colete Que interessante Uma arma Ajustada Sente só Como fica Um perito Feito Você deve Notar A diferença Capitão Poder Vou mais Um poder Para a gente Estourar Estourar As plagas Mais rápido Saca Velocidade de recarga Também interessante Trabalho É questão De Ver se tem como Upar mais Alguma coisa Um pouco Já faz Diferença Velocidade de recarga É interessante Vamos usar E é isso Por enquanto Vamos Salve o jogo Beleza Agora a gente Tá com Coletezinho Cara Esse Quando ele Colocou Esse colete Ele tá Parecendo Muito Com O Leon Do Resident Vocês Peace